Oi psicoanimados! As pessoas podem ser diversas. Podem ser prestativas, carinhosas e compreensivas, mas infelizmente também podem ser destrutivas, invasivas e prejudiciais. Limites precisam ser estabelecidos. Limites podem ser palavras de advertência, não dar a alguém seu tempo, sua atenção para influenciar suas emoções ou não dar bens materiais ou dinheiro às pessoas. Limites podem ser estabelecidos com qualquer pessoa, mas aqui estão sete tipos de pessoas com as quais você precisa estabelecer limites firmes, começando pelos fofoqueiros. Fofoqueiros, compartilhar um segredo com um amigo pode parecer que aproximará vocês dois, mas às vezes as pequenas coisas que nossos amigos sussurram para nós não são apenas segredos inofensivos. Às vezes, nossos amigos podem ser maldosos e impiedosos quando se trata da reputação de outras pessoas. Pode parecer divertido agora, mas o fofoqueiro, seja um amigo de infância, um colega de trabalho ou um membro da família, tem um desejo ardente de contar às pessoas as coisas que sabem ou pensam que sabem. Muitas vezes, isso apenas parece uma conversa ou compartilhar algo que eles acham que pode ser relevante para você. O psicólogo evolucionista Robin Dumbar explica o propósito da fofoca em seu artigo de 2004 publicado na Review of General Psychology. De acordo com suas descobertas, dois terços do tempo de conversa são gastos discutindo tópicos sociais. Em outras palavras, uma grande parte do que falamos com nossos amigos tem a ver com outras pessoas. Pode parecer inofensivo, mas preste atenção no tom que eles usam e na forma como falam sobre outras pessoas. Imagine como seria se eles estivessem falando com outra pessoa sobre você. Limites precisam ser estabelecidos com essa pessoa, pois muitas vezes o que eles dizem pode não ser verdade ou potencialmente exagerado. Existe uma forte possibilidade de que, se a fofoca for um hábito para eles, eles fofocarão ou já fofocaram sobre você. Procuradores de atenção O procurador de atenção é alguém que precisa ser visto, ouvido ou falado o máximo possível. Existem uma ampla gama de comportamentos que as pessoas podem considerar como busca de atenção. Muito disso provavelmente é inocente, mas às vezes buscar atenção pode ser disruptivo. Todos conhecemos a história do menino que gritava lobo. A história ainda é relevante porque todos nós conhecemos ou conhecemos alguém que grita lobo em busca de atenção. Pessoas que são conhecidas como procuradoras de atenção podem prejudicar suas próprias reputações por meio de sua busca de atenção, então por que eles fariam isso? Um estudo de 2011 de C. Nathan Devala e colegas publicado em Personality and Individual Diferencies descobriu que os narcisistas geralmente se envolvem em comportamentos de busca de atenção. No entanto, isso não significa necessariamente que todos os procuradores de atenção são narcisistas, mas o narcisismo pode ser uma explicação potencial. O transtorno de personalidade histrionica é outro transtorno que pode potencialmente existir em um procurador de atenção. Ao estabelecer limites com procuradores de atenção, certifique-se de que não há algo mais profundo em jogo. Se você estiver em posição de fazer isso, seja um bom amigo para eles, em vez de evitá-los completamente. Não ignore tentativas de suicídio ou comentários suicidas como busca de atenção. Existem casos em que o indivíduo suicida se refere às próprias ações como busca de atenção como uma forma de evitar consequências ou escrutínio, mas se a busca de atenção se manifestar na forma de bullying, comportamento narcisista ou ofensivo às suas crenças fundamentais, você precisa estabelecer limites fortes. Mentalidade de vítima O mundo está cheio de muitas tragédias, e às vezes nos deparamos com uma sequência de circunstâncias infelizes, mas há pessoas que parecem apenas falar sobre como o mundo está contra elas. É fácil ver razões potenciais pelas quais alguém pode aprender esse comportamento. Quando procuramos nossos amigos em busca de apoio, eles tentam nos fazer sentir melhor. Esse amor e atenção fazem bem, então é compreensível que alguém possa subconscientemente seguir esse caminho toda vez. Ao contrário dos procuradores de atenção mencionados anteriormente, as pessoas com mentalidade de vítima parecem notavelmente mais tristes. Estabelecer limites com amigos que têm uma mentalidade de vítima pode ser difícil. Afinal, é um privilégio ter amigos que sintam que podem falar com você sobre seus problemas. Antes de estabelecer limites, certifique-se de que essa pessoa não tem um problema sério que não possa ser ignorado, mas se eles estiverem constantemente retornando a problemas menores, provavelmente é hora de estabelecer limites. Incentive-os a falar sobre tópicos que eles gostam. Estabeleça limites para pessoas que se fazem de vítima pelo bem de sua própria saúde mental. Às vezes, pode ser irritante lidar com alguém que constantemente se faz de vítima, mas pode ser ainda pior para nós se incentivarmos esse comportamento não estabelecendo limites. Pesquisas feitas por Trini e Neman e Veronique Traverso para o Journal of Pragmatics em 2009 sugerem que as reclamações permanecerão relativamente leves até que outra pessoa se envolva com elas. Mentirosos compulsivos Todos nós encontramos aquela criança que conta mentiras óbvias como, meu pai trabalha na Nintendo e ele me disse blá, 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 blá. Eles não são os piores? Muitas vezes, essas mentiras são acompanhadas de fofocas. Às vezes, é para criar uma melhor percepção de si mesmos, e às vezes, mentem por compaixão. Deve ser óbvio que as coisas que um mentiroso compulsivo dizem devem ser encaradas com ceticismo. Geralmente é entendido que a mentira patológica em sentido clínico começa na infância. De acordo com um estudo conduzido por Kate Elizabeth Treanor para a Universidade de Olongong, foi evidente que os mentirosos patológicos cresceram sem um script ou modelo para garantir atenção e amor por meio de meios saudáveis ou socialmente aceitos. Mentirosos patológicos que não têm uma condição clínica fazem isso conscientemente e especificamente como um meio de engano ou manipulação. Somente um profissional pode fazer a distinção entre alguém com um problema clínico e alguém que é manipulador. Facilitadores Os facilitadores parecem ser ótimos amigos, talvez até melhores amigos. Eles parecem ser a pessoa com quem você pode fazer tudo. Com o seu reforço constante, é fácil pensar que o apoio deles é saudável e necessário, mas os facilitadores promovem comportamentos negativos e prejudiciais. Os facilitadores podem ser amigos que o incentivam a beber ou fumar, mesmo quando você está tentando parar. Embora possa parecer que eles têm o seu melhor interesse no coração, eles podem estar usando você como uma maneira de justificar suas próprias mais escolhas de vida. Pesquisas publicadas no Journal of Substância Abuse Treatment indicam que os facilitadores participaram das ações negativas com o viciado e até arrumaram desculpas para os viciados, tudo sabendo que estavam tentando superar a dependência. Limites com facilitadores são extremamente importantes. Eles são um dos poucos casos em que pode ser completamente necessário cortá-los de sua vida, especialmente se você tiver uma personalidade viciante ou uma dependência que gostaria de superar, pessoas que constantemente desmerecem. Navegar pelo mundo é difícil. Ter sonhos e ambições pode ser assustador. Quase tudo o que fazemos será recebido com pelo menos alguma crítica. Afinal, ninguém é perfeito, mas há pessoas que parecem nunca concordar com você ou nunca acreditar em suas aspirações. Eles podem até falar de você, não importa o que. Esta é a pessoa, seja um irmão, um pai, um amigo ou até mesmo um parceiro significativo, que encontra falhas em tudo o que você faz. Não importa o quão minucioso ou experiente você seja, eles tratam você como um novato completo. Desmerecer, patronizar ou falar de cima para baixo para alguém só teve um efeito negativo no desempenho, como revelado em um estudo de 2012 conduzido por Sara J. Gervais e Tereza K. Vécio. Mostra que o menosprezo tem uma falta de fé em suas habilidades, o que é por isso que dói mais quando vem de alguém que você respeita, ama ou é próximo. Claro, seria difícil estabelecer limites com seu chefe ou empregador, mas com amigos e família, os limites precisam ser estabelecidos, especialmente se isso estiver ocorrendo na idade adulta. Pessoas que o deixam desconfortável. Essas pessoas podem ser o tipo de pessoas que fazem observações sexuais estranhas, agem de maneira agressiva ou exibem comportamento físico estranho, possivelmente até preocupante, ao seu redor. Aqui é onde os limites são mais necessários. Deve-se observar que algumas pessoas no espectro autista podem ser propensas a dizer coisas estranhas ou questionáveis que podem parecer estranhas. Isso não justifica tudo o que podem fazer, mas é algo a se ter em mente. Esses sentimentos de desconforto nervoso podem vir de qualquer lugar, família, colegas, estranhos ou até empregadores. Por isso, naturalmente, tentamos evitar as pessoas que nos fazem sentir assim o máximo possível. Tente garantir que alguém saiba sobre seu desconforto. Dessa forma, você tem alguém que está ciente da situação e está do seu lado, se for um amigo ou membro da família que o deixa desconfortável. Se estiver ocorrendo em um ambiente de trabalho, você pode notificar o Departamento de Recursos Humanos se a pessoa tiver cometido uma infração. Todos somos humanos. Todos temos nossos problemas que podem nos fazer parecer irritantes ou frustrantes para os outros. Lembre-se de ser empático com aqueles que não podem monitorar seu próprio comportamento devido a distúrbios ou histórico. Pode haver qualquer número de condições psicológicas subjacentes que podem afetar todos esses aspectos. No entanto, algumas pessoas realmente são manipuladoras e mal intencionadas e farão essas coisas por motivos superficiais. Essas são as pessoas com as quais você deve estabelecer limites firmes. Você acha que precisa estabelecer limites com alguém em sua vida? Se você gostou deste vídeo ou achou útil, por que não deixar um like? Lembre-se de se inscrever no Psicologia Animada para mais conteúdo como este. Todas as fontes usadas para este vídeo podem ser encontradas abaixo.